Música Gente, vou falar um pouquinho aqui pra vocês de como que foi o meu último campeonato Que foi o Munsell Contest em Campinas Aquele campeonato foi assim, incrível, parecia a Copa do Mundo Disputa assim de Copa do Mundo Foi sensacional Foi um campeonato onde eu trabalhei muito A gente evoluiu muito os aspectos do físico E tentou apresentar algo completamente diferente do que a gente vinha apresentando Foi um campeonato sensacional Muito esperado, muito desejado Porque era o primeiro campeonato profissional aqui no Brasil E valendo vaga por Olimpia Então assim, era um... todo mundo queria Então assim, foi sensacional Foi um campeonato incrível, com muitas estrelas desse campeonato E eu tava muito nervosa antes de subir o palco Porque assim, junto com isso veio toda uma cobrança, né? Tipo, claro, eu joguei assim uma bagagem muito grande em cima das minhas costas Mas tipo assim, de tudo, né? A gente ia fazer JUSA, patrocinador, JUSA, alternador Mas foi um campeonato assim, sensacional Acho que foi assim, uma das melhores batalhas de wellness que teve E ter tido a oportunidade de participar foi incrível, né? Tinha muitas estrelas nesse campeonato Eu... a gente trabalhou muito pra apresentar o melhor físico O melhor desfile, as melhores poses Então tava tudo impecável Tava tudo muito sensacional Onde eu fui campeã E conquistei aí a vaga pro Límpia Então, esse ano estaremos no Límpia Na verdade, já iniciei minha preparação Mês passado pra esse campeonato E estamos aí a todo vapor, né? A gente começou um pouco antes justamente aí Pra não sofrer muito na dieta Chegar assim, mais feliz, né? Eu não gosto de chegar no campeonato assim, tipo Sabe, faltando aqueles cinco minutos pra acabar a bateria? Não, a gente já inicia bem antes Pra gente começar bem a dieta E tirando aos pouquinhos Não sofrer, não chegar lá com o rosto muito sofrido Muito abatido A gente já iniciou a preparação aí Estamos todo a vapor Aguarde, porque eu vou apresentar um físico Totalmente diferente do que eu apresentei no Muscle Contest Em questão de desfile, em questão de poses A gente tem trabalhado em cima de tudo isso Pra apresentar o melhor conjunto possível Pra estar no Mr. Olimpia Representando o Brasil Representando a Integral Médica Representando todos que acreditam aí no nosso trabalho E... então vai ser... vai ser incrível Agora a gente intensificou um pouco mais os cardios Fazendo os cardios todos os dias A dieta também já tá um pouquinho mais apertada Essa semana eu comecei a sofrer aí Um pouquinho mais Senti o cansaço batendo Porque eu geralmente acordo antes das 16, né? E... essa semana foi punk Ontem eu tava treinando Fazendo o meu treino aí de membros inferiores E eu senti o cansaço bater E isso só que faz parte, né? Faz parte da preparação O nosso corpo ele não gosta de sofrer Então ele começa a mandar mensagem Ele... ó... vamos reduzir Vamos baixar um pouco Mas nada disso É aí que a gente tem que correr atrás Porque daí que o resultado vem, né? Eu gosto muito, assim, de começar a ver os resultados Começar a ver o meu físico mudando É... vendo os músculos aparecendo Começando a sentir a pele afinando Então eu gosto muito desse processo Claro que é gostoso a gente tá em off Treinando bem, treinando pesado Mas também é gostoso essa parte da finalização Eu curto todos os momentos E esse é um momento, assim, onde eu gosto muito Então, assim, a gente sofre um pouco na dieta Sofre um pouco ter que fazer cardio, sim Mas a gente tem que aprender... Nós que somos atletas A gente tem que aprender a apreciar todos os momentos, né? Então eu gosto bastante Eu foco, assim, num ponto positivo Que é a mudança do físico Eu já começo a visualizar O que vai ter de diferente em cima do palco E isso me motiva muito Então... é... a gente começou a preparação bem cedo E visando aí o Tampa Pro, né? Que será em agosto Tudo vai depender aí de como que vai estar A questão de quarentena e tal Mas a princípio é o campeonato que eu vou participar Depois, provavelmente, será o Mister Olímpia E... e vamos... vamos com tudo, né? Vamos... a gente tá trabalhando, assim, pra apresentar O melhor conjunto possível Pra representar o melhor possível o Brasil nesse campeonato Contamos muito aí com a torcida Com o apoio de todos vocês Isso faz total diferença pra gente Pra nós que somos atletas aí Sentir essa vibração, essa energia E saber o quanto o fisiculturismo, hoje em dia É... tem sido tão bem aceito Tão... é... inspirador pra tantas pessoas, né? Porque pra mim, no início, foi Os atletas de fisiculturismo, eles me motivavam E hoje em dia... é... saber que através da minha vida Através dos meus vídeos Através dos campeonatos Eu também consigo incentivar vocês É sensacional Então... é gostoso demais Sentir todo o carinho de vocês Sentir todas as energias E a gente vai fazer, assim, o melhor possível Pra brilhar lá e representar o melhor possível O Brasil no Mister Olímpia Se você gostou desse vídeo Deixa seu like, deixa seu comentário Se inscreve no canal E ativa os sininhos aí pra você receber As notificações pra assistir os próximos vídeos aí Da Integral Médica Obrigada, tamo junto E conto com a torcida de vocês Aí pro Mister Olímpia E os próximos campeonatos E o que você gostou do 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 que você gostou E aí